Há exatos 24 anos era lançado o primeiro disco do Oasis, Definitely Maybe. Exatamente hoje, nessa data que eu tô gravando o vídeo, é o aniversário de 24 anos do lançamento desse álbum icônico que lançava essa banda que mais à frente ia marcar definitivamente a indústria da música. Eu não tô aqui pra falar, obviamente, disso, nem pra festejar isso como os fãs já estão fazendo, mas pra trazer, aproveitando essa data, três ensinamentos que a gente pode ter observando a jornada do Oasis do início da carreira, quando eles estavam ali como uma banda independente até a gravação do primeiro disco. O que a gente pode trazer de positivo dessa jornada e, obviamente, compartilhar com você? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Antes, eu quero te pedir pra você, se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like e no final do vídeo comenta. Seu comentário é muito importante pra saber se o que eu tô falando, fazendo, de alguma forma tá ajudando você, beleza? Todos conhecem o Oasis pelos dois irmãos, Lia e Noel. Mas pouca gente sabe que o Oasis nasceu com o Lia, né? O Lia é um irmão mais novo, formou a banda e formou da forma mais comum, né? Conhecendo pessoas, convidando, colocando a banda pra tocar, pura e simplesmente, forma mais comum de você formar uma banda mais conhecida. E aí, onde é que tava? Onde é que tava Noel Gallagher nesse momento? E aqui, nesse exato momento, a gente começa a falar sobre o primeiro ensinamento, né? Capacitação. Noel Gallagher, ele era um profissional da música. Ele trabalhava com bandas independentes, ele acompanhava equipes, ele fazia parte, melhor dizendo, de equipes que alimentavam a parte de negócios e showbiz dessas bandas de Londres. Nessa época em que o Oasis foi formado, ele integrava o grupo, né? Ele fazia parte da equipe que acompanhava a banda Inspiral Carpets, uma banda de rock alternativo da Inglaterra, que naquele momento tava fazendo uma turnê pelos Estados Unidos. Então, o Noel tinha contato com todo o trâmite, toda a negociação, todo o processo de marketing, toda a gestão de uma carreira independente. Ele tava lidando com isso ali em foco, enquanto o irmão tava formando o Oasis lá do outro lado. Você já tá começando a entender a questão capacitação que eu tô trazendo, né? Vamos pra história. Muito bem, quando o Noel volta, essa era uma das turnês que o Noel tava fazendo, né? Ele fazia várias. Quando ele volta dos Estados Unidos pra Inglaterra, o irmão Liam apresenta o Oasis pra ele e fala, Noel, eu quero te mostrar minha nova banda, eu queria que você assistisse o nosso show e desse a sua opinião, já que você é um cara que tá lidando com bandas, que tá fora da Inglaterra, conhece o mercado internacional. E o Noel aceitou. E, obviamente, viu uma banda ali começando muito verde ainda, e ele com a cabeça que tinha. Opinou, olha, vocês são muito fracos. É muito ruim. Vocês não têm composição. A performance de vocês é muito fraca. Vocês não sabem tocar. Mas eu posso ajudar vocês se vocês deixarem eu entrar na banda, e desde que eu seja o líder da banda. Essa foi a condição que Noel Gallagher ofereceu, e, de pronto, a banda aceitou. E isso a gente viu que o problema foi aí, né? Durante todo o processo a gente viu que esse foi o problema. Um dos problemas, né? Mas ele era o cara, realmente, né? Ele tinha uma cabeça de negócio, já sabia o que fazer pra fechar contratos, pra arrumar turnês, enfim. Ele via as bandas alternativas que ele trabalhava fazerem isso. Ele sabia como é que era o processo. Ele era capacitado pra isso, entendeu? Ele não aprendeu numa escola, óbvio. Não aprendeu num curso, numa faculdade. Aprendeu na vida, né? Ali, batendo a cabeça com todo mundo junto. Mas ele tinha essa capacitação e trouxe isso pro Oasis. E, cara, isso foi tão útil que, quando ele entrou pra banda, óbvio, ele trouxe toda a veia criativa, toda a parte de composição do Oasis mudou com ele. Ele trouxe as músicas, na verdade, né? Os hits do Oasis são do Noel, essa que é a real. Mas trouxe essa veia. E quando ele entrou, a visão de negócios da banda mudou. Tanto é que a banda saiu ali do gueto, onde tava acostumada a tocar, e começou a ir pra fora da Inglaterra. E numa dessas escapadas, numa dessas turnês que o Oasis fez fora da Inglaterra, eles conheceram um produtor, foi na Escócia, inclusive. Esse produtor fez uma conexão com uma grande gravadora, e ali eles assinaram o contrato pra gravar o primeiro disco. Isso não aconteceria se Noel Gallagher não tivesse uma visão de negócios, e se a banda não tivesse um cara desse. O ensinamento que fica é, cara, você precisa se capacitar. E eu tenho falado isso sempre, né? Conhecer o mercado, conhecer os processos, como falar com quem falar, como negociar com quem negociar, como se posicionar, é vital. Sempre foi, e hoje é muito mais. Se você quiser, você pode seguir os passos de Noel, e aprender com o erro, com a vida, mas hoje você pode encurtar esse caminho fazendo cursos, fazendo faculdade, indo a feiras de música, conhecendo pessoas que estão ali no mercado. Isso traz e muito valor pra você, cara. Tem o palco digital, que é um dos cursos que a gente tem, tem, enfim, muito conhecimento, hoje disponível pra você avançar, sem precisar ficar quebrando a cara toda hora. É óbvio que quebrar a cara faz parte sempre, mas você mitiga muito mais os erros quando você tem conhecimento. O segundo ensinamento que a gente tem é o formato, formato de lançamento. Quando a banda assinou o contrato pra gravar a Définite, talvez a banda não lançou um disco logo de cara, eles escolheram lançar um single, que foi Super Sonic. Depois de Super Sonic lançaram Live Forever, e depois de Live Forever, aí sim lançaram o disco completo. Por que isso? Por que a estratégia de lançar singles? Um single, você deve saber muito bem, é mais barato, e ao mesmo tempo ele testa o mercado, testa a sua proposta para o mercado. Será que essa música que você tem, que obviamente simboliza ali todo o material completo que você tem num álbum ou num EP, ela tá sendo absorvida? Ela vai ser absorvida? Se isso acontece, você tem ali um ok de que, cara, certamente as demais também vão entrar nesse mesmo bolo, né? E quando você emplaca um single, naturalmente, você tem bala na agulha pra emplacar o que vier depois, porque o comportamento de consumo é exatamente o seguinte, gostei dessa, eu quero mais. Onde é que tá o restante? Aí você tem o segundo single e você tem depois um EP ou tem um álbum, né? Então o Aces foi muito feliz na estratégia de, ao invés de se lançar como uma banda que já tem um álbum, lançou o primeiro single, Supersonic, depois lançou Live Forever, e aí foi porta pra lançar o álbum completo, né? Você tem também disponibilidade geográfica de saber aonde a tua música tá sendo mais repercutida, mais executada, pra quem vai distribuir físico, né? Disco físico, na época do Aces foi isso. Ficou muito claro saber em quais países ou em quais cidades o Aces tava sendo mais consumido, e aí distribuir mais pra um determinado lugar do que pra outro. Tudo isso é estratégico e foi muito bem pensado. Então, escolha de formato de lançamento é o segundo ensinamento que a gente teve com o Aces. Terceira e última dica e terceiro e último ensinamento, né? Oportunidade, senso de oportunidade. Quando o Aces lançou Definitely, Maybe, não lançou simplesmente numa data hipotética que tava na cabeça da banda ou dos executivos, muito pelo contrário, né? A banda sabia exatamente que aquele era o momento de se lançar um trabalho novo e de ocupar uma lacuna que o grunge estava deixando. A gente tá falando aqui do pós, da pós-morte de Kurt Cobain, que oficialmente, pro mundo inteiro, foi a época em que o grunge começou a perder força. Quando o Kurt morreu, o movimento grunge que se apoiava muito na cabeça, no posicionamento dele, do Nirvana, começou a perder força. E aquele referencial de ídolo, aquela referência de pessoa da música, que obrigava todos os outros estilos musicais a seguirem o grunge, né? Era muito raro você ver alguém que não flertava com o grunge ainda que não fosse do rock, né? Seja visualmente, seja trazendo algum arranjo, todo mundo comunicava com o grunge, todo mundo falava com eles. Esse referencial começou a se perder com a morte de Kurt. E ali houve um gap, houve um hiato, houve um vazio que ninguém tinha ocupado ainda, né? Ninguém era a bola da vez pro mercado da música. E precisava se ocupar, né? Quem seria o próximo? A próxima da lista, né? Tava ali o Oasis pronto pra ocupar o lugar. Eles souberam aproveitar isso muito bem e ocuparam ali. No finalzinho de 94, o Oasis já era uma banda super falada e isso se concretizou depois, em 95, 96, quando eles lançaram o Aston Storm Morning Glory, que foi o segundo disco que aí explodiu com Wonderwall e vários outros hits. E aí a banda era realmente a banda mais falada do mundo inteiro, não tinha pra ninguém. Mas o senso de oportunidade ali foi visto quando a banda oficialmente se lançou como um lançamento, como o primeiro trabalho com essa derrocada aí do grunge e eles souberam ocupar ali os seus lugares, né? A banda soube aproveitar esse posicionamento que não existia pra se posicionar definitivamente. Então veja, né? São coisas simples, são coisas que a gente às vezes não observa olhando a carreira de uma banda que artisticamente é muito forte, mas quando a gente vê a jornada a gente consegue entender caramba, que baita sacada, que baita cabeça e como esses caras souberam agir de forma certa dentro de um mercado tão concorrido como a indústria da música é. É isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você não conhece o meu trabalho, vou deixar links do meu trabalho aqui embaixo, palco digital, tem blog, a gente tem, enfim, todas as redes sociais que você possa imaginar, tem conteúdo em todas elas. Eu fico por aqui e te vejo então num próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau. Tchau. Música Legenda Adriana Zanotto